E rodando por Curitiba, chegamos agora nos anos 80 e 90. Acompanhe, conheça um pouco mais. Tá no ar agora? Block Bar. Vai lá na balada. E chegamos aqui agora na Block Bar, cara. Anos 80 e 90, tem novo endereço. Vem cá, cobre, esconda um pouquinho. Como é que tá essa pegada aqui na Block? Tá bom demais, Marcelo. Pessoal chegando. Prefeito. Começando a noite. Só gente bacana, bonita. E só sucesso agora. Essa é verdade. Cara, a banda Block manda o que teve de melhor nos anos 80 e 90, né? A banda Block mandando bem demais nos anos 80 e 90. E só estouro agora. Só festa. E é só ver o público que tá. Tá bacana demais. Vem cá. Parece que esse mês vem uma grande atração, vem show nacional aqui pra Block, né? Bem, semana que vem nós vamos trazer o Kiko Zambiank. Em setembro vamos trazer o Nasi, Cabando é Impossível. E mais alguns shows que nós vamos começar a fechar junto. Então, pelo menos uma vez por mês, vem show nacional nas épocas aqui, né? Vai, vai vim. Cada 15 dias nós vamos tentar trazer mais show nacional e isso que vai trazer mais gente pra casa e vai ser a nossa. Música Vamos lá. Música Legenda Adriana Zanotto